Oi meus amores, tudo bem com vocês? Deus abençoe, boa noite, uma maravilhosa semana de 2023, dia 2 né? Começando a semana, um novo ano, novo, novo tudo pra você e eu desejo pra você felicidade, boa saúde e muita abundância e prosperidade, tá bom? Então, lenda Maria Cartas e Tarot, agora aqui no Youtube, vamos saber como vai ficar 7 dias pra você, né? Seus 7 dias, sua semana, sua vida em 7 dias, o que vai acontecer, o que vem, o que chega e o que fica, vamos lá. Pra quem não fez o banho da prosperidade, faça, tira o negativo com a água, sal grosso, tira o negativo, depois você coloca a água, pescoço pra baixo, a água, o mel, a canela e o açúcar. Então, você tá colocando coisas maravilhosas, principalmente a saúde e o dinheiro, tá? Você tá colocando tudo do bom e do melhor, então você tá tirando o que é ruim, você tá tirando o negativo do ano passado e colocando o positivo desse ano, 2023, tá? Vamos lá. Em 7 dias, o que vai acontecer com você? Ela veio virada, eu vou mexer de novo, tá? Tá virada aqui, deixa eu ver se não tem mais viradas. Um pouquinho aqui. Vamos lá, 7 dias, tá? O que vai acontecer com você em 7 dias? Meus amores, a casa representa alegria, felicidade, gratidão, amor, paciência, tá? Se você não tem nada disso hoje, você vai ter, principalmente um grande amor chegando, você conhecendo pessoas também, porque a casa, ela significa não só a felicidade, o relacionamento sério, ela significa parcerias, acordos e também, meus amores, relacionamento a longo prazo. Então, aqui, o que veio pra você agora, começando o ano, em 7 dias, paz, amor, união, sentimentos e pensamentos. Se você está separada, separado do ex, da ex, essa pessoa te procura, porque é só com você que essa pessoa tem paz, a casa, a casa, ela é uma carta positiva, tá? Ela é um pouquinho negativa, porque chega, você pode trazer energias negativas, você pode trazer inveja, olho gordo, tudo pra dentro da tua casa. As pessoas colocam em você e você traz isso pra dentro de casa. É só você proteger. E como que você faz isso? Planta, arruda, alecrim, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, um pé de pimenta já vai ajudar bastante. Aqui também, ó, eu uso muito, nossa, isso aqui é maravilhoso. Dinheiro, sal grosso, alho, um copinho, espalha pela tua casa, além de limpar o ambiente, chama dinheiro. Faz, se organiza. Lembra também do banho? Do mesmo jeito que você deu um banho, você com água, sal grosso, Depois, você colocou o banho de açúcar, canela e mel. A mesma coisa você pode fazer na tua casa. Dilui num balde, passa pano na casa, primeiro com água, sal grosso e depois um balde com um pouco de açúcar, Pode ser canela em pó. Canela em pó, você tem que ferver tudo isso, tá? Fez uma limpeza com o sal grosso e a água, Depois você faz em seguida, passa pano de novo, água, açúcar, mel e canela. Com o sal grosso e a água, você vai falando o que você não quer. Com a canela, o mel e o açúcar, você fala o que você quer, tá? Do mesmo jeito que dá pra você, também dá pra sua casa. Faz, limpa o ambiente. De trabalho, também pode ser. Também de um terreno, pode colocar na frente ali. Coisas, sabe? Saprica. Saprica. Água de sal grosso, teu terreno. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero olho gordo no meu terreno, eu não quero... Sabe? E depois você coloca o melhor. A água, canela e mel. Saprica, eu não quero... Eu quero prosperidade nesse terreno, eu quero essa casa pronta, eu quero esse terreno limpo. Você entendeu? É você pedindo. Primeiro você tira pra não chegar o ruim na tua vida, com o sal grosso e a água. E depois você fala o que você procura, o que você quer. Com a canela, o mel e o açúcar e a água. Eu quero que esse terreno prospera, eu quero que esse terreno cresça, eu quero crescer essa casa. É assim que funciona, se protege. Mas a casa veio pra você em sete dias, é tudo do bom e do melhor. Você vai ter muita surpresa também, chegando na tua vida, chegando na tua casa, chegando na tua paz. Surpresa. Porque a casa também é surpresa. De uma hora pra outra você vai ficar sabendo de alguma coisa que você vai até se assustar. Mas não é coisa ruim não, é coisa boa, tá? Em sete dias. Bom, meus amores, muito obrigado, Deus abençoe, amanhã tem mais. Tô um pouquinho ainda cansada que eu precisei viajar, mas logo, logo, amanhã eu já falo com você mais e mais, tá bom? Fica com Deus, um beijo, um abraço, até logo.